Boa noite, o meu nome é Larissa e esse aqui é o meu trabalho de confusão de curso de design e habilitações a gravação. Quem me orientou foi a professora Fernanda Henriquez e a orientação da professora Ana Vila Graves. O meu projeto, sempre um filme, o nome já diz, além do inglês, significa salve um filme. Não deixe o filme morrer. O que seria um filme? São justamente essas bobinas aqui que você coloca na câmera que tem uma emoção fotossensível, que você usa em câmeras antigas como essa, ou como essa aqui. Esse trabalho de confusão de curso também é resultado de uma pesquisa que já dura há dois anos. Há dois anos eu tenho estudado sobre fotografia analógica, tentando compreender a tecnologia, tentando compreender o que está acontecendo com essa fotografia agora, e resultou nesse projeto de caráter teórico prático. É um projeto sempre de filme. Ele envolve duas grandes áreas a saber. Então vocês vão achar que mostra fotografia e design. É, ele envolve as duas áreas, design e fotografia. Dentro do design ele requeriu competências em produção gráfica, em tipografia, em web design, enquanto que fotografia foi a técnica analógica e a técnica digital. Bom, a partir do que inicie esse trabalho é, o que é a fotografia analógica? A fotografia analógica, como eu disse, é a fotografia que a gente utiliza filme. E o que estaria acontecendo com esse tipo de foto agora com os celulares? A gente fotografa com o celular, com o tablet, com o mundo. O que estaria acontecendo com essa fotografia? A gente acredita que essa fotografia tem sofrido um resgate e uma atualização por meio da plataforma digital. Ou seja, o pessoal fala, nossa, o analógico vai morrer com o digital. Então, a gente acredita que o digital tem que trazer características que tem resgatado o analógico. Ao mesmo tempo, no design gráfico, técnicas antigas também tem sido insignificadas através de softwares. Por exemplo, através do dono Photoshop, você consegue visualizar uma fonte que você fez uma caligrafia, uma técnica tradicional. Portanto, o objetivo desse projeto é a criação de um projeto transdisciplinar chamado Sempre Filme, que é ressignificar e divulgar fotografia analógica na contemporaneidade digital. O nosso objetivo também é inspirar fotógrafos do público em geral a resgatar essa tecnologia, a pegar nas câmeras antigas e usarem, e também saberem como manusear essas câmeras, e executar uma estética vintage e retrô, né? Nosso projeto integrado. Doze e devido. Novamente, as principais ferramentas do design gráfico é as mídias digitais. Por que as mídias digitais? Porque a gente acredita que nesse processo de ressignificação analógica, as mídias digitais têm tido um papel muito importante. Por exemplo, no caso do Instagram. O Instagram é um aplicativo, né? Todo mundo tem o smartphone frontal. E ele resgata a estética analógica. Então, olhando a mídia digital, ressignificando o analógico. Ele, através dos filtros, ele emula o visual das fotografias digitais. Não sei se seja reparado nisso. Mas é o que ele faz. A metodologia, então, basicamente foi um texto teórico, contendo a monografia, comprou as reflexões sobre o processo de ressignificação analógica na fotografia e no design. Eu elaborei também no Monsaro, contendo alguns cargos técnicos que a gente não conseguiu discutir ao longo da monografia. E também agora hoje prático também na massa. Foi onde eu queria fazer alguma coisa, assim, prática mesmo. Realizar em fotografia. Então, a gente fez uma análise de similares. A gente elaborou. A gente deu um visual completo do Projeto Centro de Filme. Utilizamos o laboratório de fotografia da FAAC para testar termos de revelação. Realizei também entrevistas e coletas de material de fotografias analógicas e culturais contemporâneos. E também, por fim, o trabalho em mídias digitais, que é a criação do site e a criação das mídias sociais do Projeto Centro de Filme. Basicamente, o texto teórico, ele contou algumas reflexões a respeito da fotografia e do design gráfico. Aqui a gente fez um traçado histórico da chapa de grande formato, que foi como uma fotografia na célula. Ela nasceu em chafes e tal. E até chegar na digitalização do monológico, a causa do Instagram que eu vou mostrar pra vocês agora. E diálogos que também tem ocorrido no design gráfico contemporâneo, como que técnicas antigas também têm sido significadas no design. Já o astráfico, que foi bem extenso, foi a execução do Projeto Centro de Filme. Em todas as etapas, a gente acabou seguindo tal produção. Mais detalhadamente, a criação da identidade visual. Aqui na marca de filme, a gente tentou colocar os fotogramas relativos aos filmes, que são aqueles quadradinhos que tem no filme. E tal. E aqui tem algumas marcas que a gente criou, tem algumas variações. Tem a tabline, não reestrutura de poder, que é o nosso slogan, né? Tabline. Redução na criada de proteção. Alfabeto institucional, a gente definiu um alfabeto baseado não só na plataforma impressa, mas também na plataforma digital. No caso das tipografias digitais, a gente pegou um web-fundos, porque é mais fácil de aplicar nas mídias digitais. A planeta de cores, das cores institucionais que a gente está usando aqui, são baseadas nas fotos da monografia. A monografia é um movimento analógico de fotógrafos comemorandos. Então, eu fiz uma pesquisa, procurei quais eram os pontos que eram predominantes nas imagens, que eu retirei aqui e montei a paleta do projeto. Mascotes. Também criamos alguns ícones. Tentando ter uma pegada mais de humor, né? Pra ter mais, assim, mais afeto pro projeto e tal. O pessoal realmente teve, assim, vontade de ressignificar o analógio. É, eu pretendo ter uma coisa estruturamente. Tem algumas pegadinhas, tipo... É, isso aqui é o do MED, que significa salvar, né? O filme, a brincadeira do digital, o analógico. Já as fotografias que eu produzi pro projeto, algumas foram feitas no laboratório de fotografia, criando um pegadinho para o Zé. E também há algumas fotografias digitais que a gente usou, também, para utilizar o Zé e tal. Essas foram algumas fotografias que eu produzi, as NCAAs Camille e o filme Kodak TX. A intenção dessas fotos é utilizarem produtos gráficos, e produtos de divulgação do projeto. Essa aqui é uma luta exposição, porque isso é um filme... Ah, nem livro mais? Então, é uma luta exposição, são duas fotos tiradas no mesmo fotograma. E aqui mais algumas fotos. Ah, esse gatão queimado. Entrou luz demais e queimou o filme nessa parte pra cá. A gente fala queimar o filme, né? E aqui são algumas fotografias digitais também. Tô colocando só algumas. Aqui são várias e tal. Pra assim, agora pra explorar e juntar o design com a fotografia, eu tentei criar alguns produtos gráficos, né? Baseados no cachete sempre filme, né? Com as hashtags. Como vocês notaram, sempre filme é uma hashtag também. Ela existe no Instagram. Então, eu pesquisei no Instagram e vi que diversas dessas hashtags, elas são usadas pra marcar fotografias analógicas postadas no Instagram. Então, eu criei essa câmera com uma câmera da longa. Sempre com a marca de série de filmes pra gente olhar o nosso projeto. Aqui mais algumas. Aqui, usando uma das fotos profissionais. Aqui, usando uma das fotos profissionais. E algumas trafas. Posteriormente, se isso for possível, eu tava nos planos comercializarem isso numa loja virtual do projeto, pra angariar fungos. Eu também comecei a elaborar alguns infográficos, pra ajudar as pessoas a entenderem como que a fotografia analógica funciona, né? Eu profissionei e fiz uma pesquisa acadêmica. Ela ministra com sentido, inclusive. Pra saber como profissional o processo fotográfico. E vetorizei e fiz esses desenhos. Então, começa com a fotografia de registro. Depois, você manda pro laboratório, revela um livro e compartilha os seus fatos. Basicamente, é isso. E tem tantos mistérios. Posteriormente, eu pretendo fazer uma fotografia digital, pra fazer um caráter. Esses agora são os brindes, né? Que são os chaveiros. Eu fiz um design desses chaveiros, baseado em módulos que já existem em diversos filmes. Kodak 400, Kodak Ultra, 400 TX, preto branco, 4X, Kodak Extra. E um cujo, como não sei, foi... Então, são esses designs que eu tenho. Os cinco primeiros são baseados em design da cultura Kodak. Enquanto que aqui são os designs eu tenho livremente. que a gente queria explorar o potencial do produto e do vídeo. E aí, também, alguns votos. Para divulgação do projeto. E, finalmente, para os projetos, para o projeto de vídeos digitais, o site do projeto semprefim. Ele está funcionando. Só entrar semprefim.com E, desde o fim, na plataforma WordPress. Uma das características que eu busquei na hora de fazer o site é que ele fosse leve de carregar. E que ele fosse responsivo também. Que você pudesse colocar em diversos. E ele funcionar direitinho, com resolução. Esse é o site do projeto semprefim. O site do projeto semprefim. O site do projeto semprefim. A intenção é, no futuro, eu posso ter sempre horários informativas. Sobre o que é a fotografia analógica. Os infográficos que eu tenho elaborado também. Por fim, o trabalho de mídia social. O que eu vou fazer um perfil de Instagram, né? Só que, dessa vez, o diferencial do projeto semprefim é justamente de não usar filtros. A hashtag que acompanha... A hashtag é tipo uma palavra-chave que você usa para endereçar as fotografias no Instagram. Então, sempre vai acompanhar a hashtag no filter. Não tem filtro. Isso aqui que você está vendo é efeito da fotografia analógica mesmo. Então, aqui é uma fotografia do Ciro, que ele cedeu gentilmente para o projeto. Tem vários comentários e tal, o pessoal interagindo. Querendo saber como são feitas as fotografias. E isso é só entrar no centro de filme e ver no filme. Por fim, realizamos também entrevistas com diversos fotógrafos contemporâneos que usam uma fotografia analógica para alguém e fazem as impressões deles a respeito. O processo e tal. Por fim, eu queria muito agradecer a todos os fotógrafos. Eu fiz esse levantamento de fotografias do pessoal. E muita gente me cedeu. A gente me cedeu. A gente me cedeu. A gente me agradeceu. O sino. A Leticia. A Cristiano. O Alex. O André. O Ronda. O Rodrigo Cardeiro. O que me cedeu aqui nesse. Para divulgação dele no projeto Ciro de Filme, no site e nas mídias sociais. Bom, para fechar, o projeto Ciro de Filme consiste em um plano global de diversas ações. Ele começou com uma pesquisa acadêmica a respeito dos processos de ressignificação analógica. E ele chegou nesse projeto prático aqui. Buscando a prática ressignificação analógica. Então, a gente acredita que há tanta fotografia, tanto desagrado que tem durante, que eles vivem um momento de diálogo entre o presente e passado. Estéticas antigas com estéticas atuais. E não tem esse diálogo digital na toa analógica. Então, a gente acredita que tem diálogo nisso. E a gente espera ter realizado mais diálogos também sobre os gráficos e nas mídias digitais. Então, é um trabalho andamento na qual está isso. Eu gostaria ainda de criar páginas em outras mídias sociais. Continuar o site. O site ainda está sem conteúdo inscrito. Eu gostaria de continuar a alimentar o site. E inspirar o papo para nos dar resgatar a fotografia analógica. Através dessa mobilização que as mídias digitais causam. As mídias digitais e o design gráfico. É esse o objetivo do projeto. Essas foram as referências. Muito obrigada. Aplausos 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 Eu preciso agradeço imensamente mesmo a oportunidade de estar aqui hoje. E realmente são diálogos muito diferentes as vezes que a gente estabelece na área de jornalismo. E eu acho isso muito interessante. Mas eu tenho que dizer que foi muito... Foi uma delícia o meu relatório. Relatório muito bem feito, muito bem elaborado. Eu até falei que agora vou mudar os meus padrões. Eu acho que os meus alunos me pegam, emprestam só enquanto esse sulfite normal. Agora eu não vou aceitar isso, mas eu não vou olhando tanto. Agora esse é o novo padrão, ele se dera a palma. Foi realmente um palco de ensino, eu achei que realmente foi possível. E seu trabalho me esqueceria muitas questões. Eu acho que seu trabalho é um trabalho muito interessante, porque ele acaba tocando um pouco nessa questão de como a fotografia, ela tem certos movimentos que ela vai e volta o tempo inteiro. Até falando algo que eu acho que não é tão da área do design, mas eu sempre fico abismada com a história da Leica. A Leica foi a câmera que ela foi fundamental com a câmera ali. Nada que a gente faz com a câmera ali com o outro, seria feito se não fosse a Leica. Então quando a Leica foi lançada no mercado, ela era tida como uma câmera pouco séria, como só uma dor de usar a bola Leica. E aí é curioso, você tem esse movimento de paixão e ódio por certas técnicas da fotografia, e isso vai e volta o tempo inteiro. Tem a questão da Leica, tem a questão da cor. Quanto tempo a cor demorou, a fotografia colorida demorou para ser institucionalizada? Acho que a primeira exposição, você tem um fotógrafo que expõe no museu mesmo, a fotografia colorida, só em 25. Ou seja, eu tinha essa fotografia colorida muito tempo antes. Então acho que essa questão que você trabalha atrás é curiosíssima, de como a fotografia sempre tem esses movimentos. É que eu falava, avanço e retrocesso é uma palavra ruim, é essa, mas eu falo de uma palavra melhor, é um monte de avanço repudente das estéticas da fotografia. Eu até fico curioso, ou seja, a gente vê a evolução das máquinas, as primeiras máquinas digitais eram ridículas. Então acho que a primeira máquina que a gente fala que foi feita, ela tinha uma resolução maravilhosa, 0,04 pixel. Ela foi uma máquina que ela foi feita para trabalhar, ela foi fazer parte do programa espacial norte-americano, em que ela tirou 22 fotos de Marte e 522 fotos de 0,04 pixels, demorava 4 dias para ser enviado os novos da Terra. Até a primeira, a primeira câmera digital que foi comercializada para o público, ela era uma câmera que pesava 4 quilos, tinha 0,01 megapixel de resolução, e essa câmera foi já em 75, e era uma câmera que demorava 23 segundos para conseguir registrar a imagem. É legal que o trabalho intermede a todas as histórias. Então eu acho que é um trabalho interessantíssimo nesse aspecto. Como ele trabalha nesses movimentos, como a tecnologia influencia na composição da fotografia. Até às vezes sempre, é uma questão que a gente colocava, o que é mais importante quando a gente fala de fotografia? É o equipamento ou é a composição? É difícil responder essa pergunta. Porque talvez eu tenderia a falar que é a composição, mas o equipamento faz parte da composição. Eu acho que isso o seu trabalho mostra muito bem. Então por isso eu acho que o seu trabalho foi muito bem feito, e ele tem esse meio de prática de lembrarmos dessa questão, sabe, que as coisas não são separadas, as coisas caminham no tempo inteiro. Eu acho que isso realmente foi ótimo. Até uma outra coisa que é também ligada ao jornalismo, quando começou a surgir essa coisa da quebrada digital, no jornalismo, era um inferno. O que é que eu falei? Eu não podia sair com duas câmeras, eu não podia sair só com a câmera digital, eu não podia sair com as duas câmeras, e cada vez que tinha uma fotografia digital, eu ia contar a fotografia digital. Foi realmente absurdo. O que eu fiz no seu trabalho, os comentários que eu fiz são no sentido de fios soltos que eu colo que eu fiz no seu trabalho, não é um fio solto assim no sentido que você deve mudar o seu trabalho, mas assim, como você já falou várias vezes, você quer continuar esse trabalho da sua frente, então decida de como continuar esse trabalho da sua frente alguma coisa. Até, eu quero não, eu também não sou de sinal, então eu não saberia avaliar os mecanismos de design do seu trabalho. Então, o documentário tem um ponto de sentido. Tem tanto fios soltos na parte teórica, eu não sei quais são as intenções para o futuro, se você pretende continuar essa pesquisa no meu grado, doutorado, que essa sua parte teórica é riquíssima, tem muita coisa, muita coisa que dá para você fechar, daí trabalhar no meu estrado depois. E depois, eu fiz alguma coisa, e alguns minutos na parte prática, mas em termos de arquitetura e de informação, porque a gente não está produzindo alguma questão, como ela vai ter estrutura de informação nesse seu site. Até, eu não tive acesso à sua instituição científica, e eu adoraria ler a instituição científica, porque é um tema que me interessa muitíssimo, assim, e até antes que eu tenha feito um convite, eu acho que as instituições, tem instituições ótimas que são feitas aqui, muitas vezes eu não sei que não acesse o ângulo dela. tem uma revista, que chama Revista Nagrama, que é uma revista que publica só artigos científicos e alunos de graduação. Tem justamente para isso, você vai publicar artigos e artigos de IC, de PCC, e se você quiser ser menor de uma especialidade, você pode quer divulgar seu trabalho de pesquisa para um público mais amplo, eu acho que seu trabalho merece. Obrigado. Na parte teórica, eu acho que você podia puxar da parte teórica, talvez para trabalhar no mestrado futuramente, ou em algum outro âmbito de pesquisa. Tem uma história que eu gosto muito, que é a história de engraxate com o Baguia. A primeira foto que o Noiré tirou, que tinha uma figura humana, é uma foto linda, que estava numa janela, e tinha uma parede. Tem alguém que tem um senhor com esse sapato, tem que engraxar. E aí, vocês não lembram, porque essas histórias a gente não sabe exatamente se aconteceram no Londão, que existem duas versões dessa forma. Na primeira versão, a pessoa tinha paisagem, na segunda, só que daí, quando tinham pessoas, era uma rua movimentadíssima de Paris, só que como o filme achava demandado, o período de tempo de exposição, as pessoas passavam muito tempo e apareciam na imagem final. Então, o Baguia, ele é pagado, pagou o senhor para dois pessoas ficarem batalhadinhos, fingindo que estavam engraxando o sapato, para fazer mais uma figura humana na foto, fazer um pouco mais de vida. E aí, essa história, a vida da teatro do Baguia, é muito fã do Camanga, para falar justamente dessa questão de como a fotografia, ela sempre promete um universo diferencial, mas o que ela entrega não tem nada a ver com esse universo diferencial. Mas, pelo contrário, eu sempre me pensei, eu ia aguentar a usar essa pavula do Baguia, porque desde a sua gênese, a fotografia teria esse âmbito da intenção. Eu acho que, com isso que você fez já, você conseguiria elevar essa discussão para um outro patamar. Porque aqui você está falando de estéticas que se mistura. Então, você mostrar como essas estéticas que se prometem um diferencial, que pregam outra coisa, seria uma discussão que você conseguiria levar isso para um outro lugar, com isso que você já tem feito. Então, esse é um insolto que eu vejo no seu trabalho para poder explorar em um outro momento, em uma pesquisa futura. Um outro insolto que eu acho que foi, e os trabalhos bons são esses, que você esteja instigado, seu trabalho mereceu para ser investigado. É a questão do lugar de memória. Eu não sei se você chegou até, até fiquei contato, porque você devia ter, talvez você tenha trabalhado nisso na ciência científica. Não, mas eu não sei. Eu acho que você vai pegar esse conceito. Pode ser que eu não sei deslocar mesmo o lugar de memória. Porque, pelo normal, o lugar de memória é um lugar físico, né? Todos os monumentos. Mas, se você trabalhar no lugar de memória, não como um lugar físico, mas como uma estética, também acho que você vai conseguir levar essa discussão para um outro lugar. Isso, eu acho que isso vai dar um ganho tremendo nas discussões sobre fotografia. Às vezes eu fico, assim, até um pouco limitada com as discussões sobre fotografia. Você vai em congresso, às vezes, parece que todo mundo está discutindo a mesma coisa. Parece fotografia, eu não sei, parece que é uma área meio endógena. Todo mundo fala, eu acho que aqui não se consegue ir para um outro lugar. Então, acho que talvez você não vai investir, já dentro desse arcabouço que você já desenvolveu. Então, essas são aqui algumas sugestões que eu tento é você trabalhar depois da parte gráfica, que você tem que ver se você trabalha principalmente. Da parte gráfica, como eu falei, eu não tenho competência de poder avaliar principalmente o design. Se você falou alguma coisa, eu falo simplesmente que eu achei lindo, porque não é exatamente uma opinião disso. Eu falo, você falou, mas o público-alvo são shoppings. Então, como o público-alvo você tira bem, que eu gostaria de apresentar. Então, a partir do shopping, isso vai ser. E eu acho que as fotos que você tirou, eu gostei particularmente das fotos que você tirou, como o trabalho de analógico. Porque daí volta para aquela missão, o que é mais importante, se é a composição ou é o equipamento. Você leva tão ao limite, porque você não tira qualquer cópings também, não é qualquer. Você usa coisas bem específicas que você quer para analógico. Você leva tão ao limite a estética do analógico, que você consegue usar, não só na parte gráfica, mas também na parte gráfica, quando você realiza suas fotografias, essa ideia de que o equipamento faz parte da composição. Então, não tem como você escolher esse equipamento ou a composição. Eu acho que é uma coisa que colhe muito o trabalho nisso. A única coisa das fotografias que eu notei, na verdade, é só que teve uma dobra só que atrapalhou uma das fotografias, que foi na figura 60, mas foi a única dobra que eu vi que atrapalhou no relatório. O que eu quero perguntar muito também é que tem uma parte que você faz uma análise em relação a projetos similares, que também tem essa ideia de preservação de filmes e tal. O que eu sinto de falta, agora que eu pedi você falar um pouco mais sobre isso, é qual que é a diferença do seu projeto em relação a esses projetos similares? Qual seria a grande diferença que você poderia faltar? Bom, eu vou falar tudo isso porque não, acho que você vai escrever assim. Uma outra coisa. Pelo que eu vi da sua proposta, pelo que eu vi frente a esse relatório, o seu site vai ter dois eixos centrais. Um eixo central, que é pra você falar sobre... Aí você pode me corrigir se eu estiver errado. Que é um eixo central, que você vai falar sobre autores... Para pessoas que querem saber mais sobre fotografia analógica, que são pessoas que nunca fotografam analogicamente, eu quero saber como conversar e jogando no seu site, eu sei onde eu consigo equipamento, quais técnicas... Então esse é o primeiro eixo. E o segundo eixo seria uma expressa de curadoria de artistas que trabalham com fotografia analógica. Pelo que eu vi da estrutura que você utiliza no seu site, depois que eu falei com um termo de informação, nesse primeiro eixo você atende muito bem a proposta. Eu consigo achar certinho onde estamos as informações, eu acho que estamos bem estruturados. E eu fiz uma dúvida, é que na segunda proposta, essa questão de fazer a curadoria dos artistas que trabalham com isso, está lá embaixo do site, está meio escondidinho. Eu não sei se não valeria a pena você trazer isso, porque você dá destaque também da curadoria. Eu acho que está um... Esse é o grande verbo do seu projeto, é o pulo do gato do seu projeto. Eu até consigo achar alguns outros artigos da internet que falam sobre isso e eu procurei bastante. O legal é que o seu site vai sair da forma tão legal e recebe informações. Mas essa curadoria dos artistas, isso é uma coisa que seria muito mais difícil encontrar sozinhos. Então, você dá destaque para isso, eu acho que seria algo interessante no site. E por mim, só uma curiosidade que eu queria te perguntar, tem a figura 56, que é a figura até que se coloca numa caneca depois da figura 94, que é do parque. Ah, sim, sim. Que é uma outra coisa. Essa é uma referência boa, porque eu viajei para o seu filme essa semana e fiquei com essa graça. Eu pensei, acho que não. Ai, é só um pecado. Eu sei. Eu sei. Mas é isso aí. Eu confio muito com o seu trabalho. No geral, o que eu percebi das análises de celulares é que os sites não buscam ficar do lado do design. Eles ficam muito focados em fotografia. A maioria deles não tem identidade visual própria. Então, é uma coisa meio confusa, assim, com o site que eu estou fazendo aqui. O problema é o sentido de celulares. Eu tentei fazer isso diferente no centro do filme. No caso, explorar essa coisa do design e também com as mídias digitais. Isso é muito parecido com o Quem Manda o Filme. Foi o singular que eu coloquei ali. O Quem Manda o Filme tem, acho que, nove redes sociais. Eu gostaria de fazer isso com o centro do filme. Esse é fundamental. Muito obrigado. Obrigada. Ela escreveu o convite, não sei se não, está toda envejeada. Quer dizer que eu já adotei meu chaveiro. Não foi para não, foi para a tia gravar não. Eu estou usando a ligada, a gente vai falar que é a sala principal. Bom, eu tinha tido conhecimento já de algumas partes do seu trabalho, do tempo, né? Nós fomos para alguns congressos aí, você estava com trabalho. A Gabriela, na verdade, já apresentou hoje a aula de concessão, né? Então, a gente já tinha aí trocado algumas ideias, também, através da professora Fernanda. E eu, particularmente, acho essa iniciativa fantástica, porque eu acho que expressa muito o que a gente chama de design contemporâneo. Acho que o conceito de design contemporâneo ainda, nós ainda estamos vivendo isso, então, não existe uma cartilha, isso é design contemporâneo, isso, né? Mas a gente vive, eu sinto, um tempo privilegiado. Porque até um tempo atrás, a gente tinha o quê? A gente tinha aqueles, os chamados high-techs, né? Aquelas pessoas que estavam no top da modernidade na tecnologia, degladiando-se com aqueles que ainda tentavam conservar alguns conceitos do que a gente chamou, por muito tempo, de bom design, né? Ou seja, todos aqueles princípios do design que nortearam o século XX, que, na verdade, deram base para o nosso trabalho, desde a institucionalidade da nova revisão. Então, existiu, por muito tempo, uma rixa, né? Ou, então, assim, acabou-se o seu tempo, começou o meu. Na verdade, isso nunca aconteceu, né? E o que é gostoso, deixa eu pensar que a gente vive numa época em que a tecnologia fez as fases com a história, né? A gente não mais despreza aquilo que é antigo como algo ultrapassado, como algo que é arcaico, mas o resgate dessa história constrói novos produtos, novas formas de fazer, né? É a característica do hibridismo que foi tão destacada na época do design pós-moderno, mas que, na verdade, se concretiza agora naquilo que a gente chama de design contemporâneo. Então, eu não tenho medo de usar um conceito clássico, né? De resgatá-lo, de retomá-lo, enquanto ele tem um lugar importante, enquanto ela é melhor estratégica. Ao mesmo tempo que eu não tenho medo de ousar, né? E explorar as mídias digitais, enfim, recorrer a elas, achando ou tenha medo de que aquela mídia tradicional, que talvez eu goste, vá acabar, né? Aí a gente cai em toda aquela discussão de as mídias acabarem, não. Então, o contemporâneo é isso, né? E eu fico muito satisfeita de estar vivendo esse período, né? Porque eu vivenciei a guerra também lá atrás, né? A gente experimentou isso, já se devadiou um pouco. E hoje a gente pode ter esse resgate, essa paz. Eu acho que os trabalhos hoje têm mais liberdade de acontecer em múltiplas áreas. E o design só tem a ganhar com isso. Então, o seu trabalho traz essa discussão de uma maneira muito bem feita. Eu acho que você tem realmente um texto muito rico, muito bem elaborado. Acho que nesse tempo você pegou muito gosto pela questão de referenciar autores, né? De fazer uma pesquisa bibliográfica consistente, bem feita. Isso gerou artigos, isso gerou oportunidades interessantes para você. Acho que você tem gostado disso. Então, essa postura você assume e o seu relatório reflete isso. Eu acho que é algo, é uma postura de alguém que pretende provavelmente continuar pesquisando, né? Porque, do contrário, a gente não precisava disso no PCC, né? Você foi aluno, você tem o material todo organizado, todo bem datado, bem nomeado, né? Então, bem organizado em termos de conteúdo, é coerente as pesquisas que você levanta, os assuntos que você aborda, né? Não houve nenhum momento, uma exceção de linguiça aqui ou ali, né? Para rechear ou porque, ah, faltou, deixa eu falar alguma coisa. Não, foi um crescente, foi um trabalho consistente que você foi somando, né? Você foi elaborando ao longo do tempo e aí você coroa com aquilo que, então, eu acredito que foi aí o trabalho maior desse último ano com um projeto prático, né? Então, efetivamente, o que eu posso fazer entrou dessa minha causa? Você tem uma causa, né? Quer dizer, não, eu realmente acho que essa linguagem tem um potencial, claro que você não vai deixar de fazer outras coisas. Ninguém aqui está pregoando, né? Uma nostalgia sem fundamento. Mas, você, é uma causa, não deixa de ser. E é uma forma de você levar a informação, de você levar a instrução, de você levar um pouco dessa história para pessoas que não conhecem. Então, aí, só para fechar, falando do design, né? Eu acho que você articulou isso tudo muito bem num projeto, como você mesmo colocou, multidisciplinar. Na verdade, envolveu mesmo múltiplas competências, porque você usa também múltiplas plataformas, né? E também vários suportes na questão dos objetos em versos reais, não virtuais. Então, eu fico muito feliz de ver que você se envolveu e você já tinha um pouco esse perfil, já trabalhava com vários produtos, mas acho que agora você foi mais a fundo, né? E o resultado visual, o resultado em termos de design gráfico, no caso, realmente, eu acho que atendeu as expectativas. Acho que as expectativas, não vai dar tempo de falar de uma onda, mas acho que você estabelece uma identidade através da marca muito consistente, né? É uma marca simples, mas, ao mesmo tempo, cheia de detalhes que dizem tudo aquilo que você precisa, né? Desde do ícone que hoje está mais ligado ao universo digital, o rabinho do filme. Quer dizer, são pequenos detalhes que constroem uma marca que tem tudo a ver com esse clima, com o retrô que você tanto fala, né? Outro design retrô. Então, eu acho que fica uma marca forte porque ela é completada com a imagem que é a fotografia. Não faria sentido você trabalhar com uma marca não de pouco alta, né? O símbolo é tudo aquilo que está em volta, né? Toda essa gama de imagens que você pode acompanhar essa marca de fotografia. Eu acho que você achou tudo isso muito bem. A produção falou, não, você tem uma produção fotográfica que eu gostei muito e, ao mesmo tempo, você agrega outras pessoas, né? Outras produções. Eu acho que isso deu um grande ganho com o projeto, como disse a professora, né? Em termos do produto final, que é o produto que tem esse viés de divulgação, né? Mais publicitário, vamos dizer assim, né? É legal que, nesse momento, você agregou, então, esses outros artistas. E eu acredito que isso deva ser uma porta aberta para que outros possam estar se somando constantemente. Então, constantemente, essa galeria possa fluir, né? Com frequência. Então, eu acho que todas as peças, demais peças que você desenvolveu, os brindes, né? Tem tudo uma dinâmica visual muito contemporânea, né? Porque tudo é muito variado, tudo é muito mutante. Essas imagens de fundo, ora elas são chapadas, ora você tem texturas, ora você tem foto, ora você tem grafismos, né? Então, você também transfere essa coisa de misturar linguagens para a sua identidade, né? E acho que isso enriqueceu muito o trabalho e está refletindo muito bem esse jogo, né? Passagem, futuro, analógico, digital. Eu acho que é isso que é a grande caracterização do seu trabalho. É um trabalho de design contemporâneo, né? Dou parabéns para você, você podia ter escolhido outro orientador, uma orientadora melhor, uma co-orientadora e aí completaram-se, né? Para trabalhar fotografia, design gráfico e acho que tudo isso foi muito eficiente para você ter esse trabalho que você apresentou hoje. Parabéns. Bom, como eu queria te agradecer, né? A convivência, né? É longa, né? A gente só conhece muitos anos, né? A gente só conhece muitos anos, né? É bom a gente ouvir o olhar do professor de historiografia da comunicação, né? Enfim, eu acho que é óbvio que eu gostaria de fazer o projeto, né? Eu gostaria de viver realmente o tempo todo, você me inspirou nesse projeto, né? Você teve o tempo todo, só falou disso, isso é muito bom, porque você está se formando bem depois da sua turma, né? Então, é isso, né? Eu sou de pessoa de 8 anos, né? Então, minha querida, fala do projeto, né? Quando você encontrou realmente o processo, né? Tudo certo de questões especiais, né? Você me deu profissionais, não foi absolutamente um excelente aluno. Mas você realmente, quando você encontrou uma coisa, quando você pensou, me disse, ah, isso fez uma diferença, né? Então, eu penso que, assim, inclusive, é muito claro, né? Assim, até não só nos colegas, né? Mas, assim, tem os que estão aqui, né? Eu sou Sérgio, né? Eu vou tirar umas as pederginhas à noite. Então, assim, né? Eu acho que ele veio aqui para saber que vai ser uma mesma. Porque todo dia vai lá e fala, né? Eu não sei se não. Agora, vamos ver se faz, né? Essa é brincadeira, brigadinha, né? E eu sou Sérgio também, essa é a pessoa de fotografia do nosso curso, né? E, então, eu quero ficar, assim, muito claro, que eu estou falando isso. A sua maturidade de pesquisa, né? Porque a gente pesquisa, você vê a professora de comunicação, sem conhecer você, sem conhecer a história, né? E sem nem conhecer o nosso curso, percebemos de uma forma muito clara, né? Até porque você apresentou, não só com licitação, como você apresentou em alguns concretos. Então, você está com uma segurança na pesquisa muito grande, isso fica claríssimo. É porque você não está nem um pouco preocupada ou nervosa, você está numa tranquilidade. De que é mais importante. Isso não vai ser importante. Mas só consegue o aparente, mas você está tranquilo na sua pesquisa, quando você quer essa maturidade, realmente. A gente tem um trabalho muito bem trabalhado, né? O companheiro, você realmente tem um processo para desenvolver isso. O relatório, né? Que a gente comendia, todinho, antes, e tal, né? Então, assim, tem um trabalho muito grande. E também é óbvio que o projeto é muito complexo, né? Porque nós vamos ajudar, porque tem um chore. Por isso, ele se configura realmente como uma pesquisa madura. Porque você não só trabalhou o tempo inteiro, o relatório não ficou com o fim. Você tem trabalhado nesses textos há muito tempo, já você leu bastante, o que você leu, o que você pesquisou, aquilo que você não sabia, que você procurava, é que eu inventava as pessoas. Então, você não fez o texto correndo, você tinha que fazer o relatório, você elaborou o relatório. E, ao mesmo tempo, esse elenco, esse conjunto grande de peças, que todas vão muito trabalho. você tem dez projetos nesses textos há muito tempo, e depois você vai visualizar o projeto, você é relatório em projeto gráfico, textorial, né? A caneta, os bótons, né? Que você fez um de cada jeito, né? De cada jeito, enfim. Por exemplo, o gráfico visual, o gráfico dos bótons, cada uma coisa, cada caneta, cada poesinha que você fez, né? E uma coisa que foi muito legal também, que eu acompanhei o seu projeto, você vai fazer o projeto sozinha, né? Você teve muitas ajudas, né? Assim, os seus colegas todos, seus amigos, seus colegas, nós, professores, o técnico, todo mundo estava te ajudando, porque, por alguma razão, e alguma razão, eu sei para isso, né? Senão, ninguém vai querer te ajudar. Então, você teve muitas ajudas. Então, eu acho que isso mostra muito do seu caráter, muito da sua competência, muito da sua maneira de ser, que eu sei que vai continuar para a frente. E, enfim, espero que a gente já continue trocando os estudos de ensinar na vida profissional, na vida também de retrocedentes. Tá? Só um parabéns, gente. Obrigada. Eu ia comentar sobre isso, sobre fazer o trabalho no conjunto, mas mais que isso, saber valorizar o que eu tenho no mundo. Então, eu assisti, eu assisti todos os videozinhos do Soma, de apresentação, porque é divertido, né? Eu assisti todos, de todo mundo. e o Soma tem que ter o nosso. Nós fizemos, a gente fez, a gente fez. Aqui você fala, a gente fez, a gente fez. Quando é fotografia, eu fotografei. Porque é, você fotografou, o Ernesto, você enfoca a nossa. A gente fica tão lindo, tão generoso, e realmente, assim, você vê a face tá cheia, o Zé tá aqui, o Zé tá aqui, o Zé tá aqui, o Zé tá aqui. Você queria colocar mais gente aqui na banca, a gente teve que falar, não, a gente não pode. A gente teve que falar, a gente não mudava, a gente falou, a gente não pode, a gente vai acabar muito essa banca. Tem coorientadora, tem coorientadora, tem pessoas de fora, então, se agrega as pessoas, eu lembro que a gente se conhece há muito tempo, e tem muita intimidade, né? Então, a Péu e a Anjelita tava aqui, mas são um dos alunos que você tem muita falta, porque, está fora, já saiu, realmente a maneira de professor, a gente frequenta a casa, uma da outra, saindo pra jantar, juntas, conversa, tal categoria, de uma pra outra, tem bastante intimidade, né? E está volando totalmente, Com essas relações, e eu lembro que quando a gente começou a conversar, a gente saiu lá do departamento, foi subindo lá na, 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 e aí começou a conversar, e eu falei de um doutorado, eu doutorado trabalhava com, tem um, sabe, história do imitismo, você queria saber o que era o imitismo, e eu conversando com o que é o imitismo, se foi interessado, e a gente começou a conversar, tem duas iniciações, né? e vários congressos que a gente participou a gente, e agora eu não sei o que eu vou acontecer, minha colega não tem congresso, e aí, a gente se acompanhou em bar, a gente, porque a gente escreveu juntas, a gente não tem noção, de ouvir assim, o Google Doc, escrever a quatro mãos, mesmo, escrever uma fala da outra, e vai escrever, não sei o que a gente, Então, até mesmo no projeto probatório Tem texto da Laís Nesse projeto aqui tem meu texto Não tem mais o que é meu, o que é seu Está tudo misturado E eu vou sentir que Muita falta mesmo De você aqui, de verdade Então não supa na minha vida Parabéns Bom, eu queria dedicar esse trabalho Aos meus pais Foi com eles que tudo começou Essa câmera aqui que eu tiro o foco com ela Há 23 anos ela tirou o foco De uma criança Todas essas fotos aqui São 10, 10 e 10 e 10 E dedicar para eles esse trabalho Agradecer a agradecimento a todas as pessoas que participaram São muitos nomes Eu posso colocar aqui, fica horas participando Muita gente me ajudou Tem um amigo meu que foi em cima da tal Que é programador Foi ele que me ajudou a programar o site Deu no 3 da manhã, nossa Raí Tem que fazer o site, eu me ajudou Todos os meus amigos aqui também Deu um banho moral muito grande Essas bobinas também foram voadas Para laboratórios de fotografia Que também foram citados no laboratório Realmente foi muita gente Eu quero agradecer, muito obrigada A todos Pelo banho moral Aplausos 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 Aplausos